E aí galera, eu sou o Thiago mais uma vez e olha nós estamos aqui no Monte Belo Residencial que está em promoção, é isso mesmo, está em promoção. E pra falar sobre a promoção, meu amigo Bin Laden por aqui. Bin Laden, que promoção é essa e como é que a galera vai então aproveitar? Bom dia! Bom dia, Emerson, pra entrar, tá bom? Rapaz, é uma super promoção, mas hoje essa campanha é exclusiva, Bin Laden. Então, quer saber da nossa promoção? Você também quer adquirir o seu lote? Corre já aqui no Residencial Monte Belo e procure o seu corretor Bin Laden e ele vai te informar dessa grande promoção, meu amigo. E que promoção é essa, Bin Laden? Fala pra gente, é de Carnaval, é de São João, é de Agosto, que promoção é essa? É isso aí, Emerson, essa promoção é exclusiva agora pra o Carnaval, tá bom? Então, se for interessado, procura já o corretor Bin Laden e sentamos e a gente vê tudo. E não tem não nada, quanto é que vai pagar, seus custos, nada, você só vai saber se vinha pra cá? Exatamente isso. Ficou curioso, meu amigo. Ó, vem pra cá logo, não perda essa grande oportunidade, essa grande promoção, meu amigo. É show, então vem pra cá Monte Belo Residencial e fala com Bin Laden! Ah, é isso aí que eu vou merdulhar! Uhul!